Às vezes, quando há um elenco de personagens tão grande, é fácil para as personalidades se perderem. Eu peguei brevemente essa vibe de Devicherry, especialmente com os meninos. Mas eu realmente acredito que cada personagem tem sua própria história para contar a sua maneira. O multipós de seis caracteres chegou a ser um pouco demais às vezes, especialmente no começo, quando eu ainda não tinha todos descobertos. Algumas histórias não pareciam totalmente compridas, mas o final deixou espaço para mais expansão no futuro, então espero que isso seja resolvido. O grupo passa o livro inteiro tentando quebrar uma maldição na cidade, enquanto também lida com seus próprios problemas pessoais. Não só é difícil entrar na história como uma conexão deve ser estabelecida para cada personagem, mas as tramas foram iniciadas e nunca foram realmente concluídas ou tiveram um final insatisfatório. Eu também pude dizer claramente que os personagens favoritos do autor eram Thalia e Iris, e se o livro fosse apenas seus pontos de vista, teria fluido melhor e feito uma história mais forte. Eu não entendia por que em um livro com bruxas negras precisávamos de um floco de neve especial branco na mistura. O sistema mágico parecia ter regras, mas as regras realmente não eram explicadas. E por ter bruxas de diferentes origens frequentando a escola, descobri que havia uma oportunidade perdida de ter diferentes tipos de magia em exibição. E a magia na página era um sentimento muito técnico e muitos dos feitiços de plotagem pareciam acontecer fora da página. Havia também dicas de romances espalhadas em que incluíam alguns beijos, mas esses também não deram em nada, o que tornou difícil entender, porque eles foram incluídos em primeiro lugar. Foi uma provocação e não muito satisfatória. A Eosford, Flórida, é uma boca do inferno. Ou pelo menos é o que pensa Logan, uma bruxa bebê lutando para controlar seus poderes. Ao chegar à cidade das bruxas para iniciar o novo ano letivo na Mesmortes Coven Academy, ela é imediatamente colocada sob a asa do infame Red Tree. Iris é uma bruxa da morte que não quer nada além de quebrar a maldição da cidade. Jaila é uma das bruxas mais poderosas da academia, mas sua sede de poder pode levá-la a um caminho sombrio. E Thalia, a talentosa bruxa verde, está fugindo de sua família religiosa e de um passado que ainda assombra. Medo e preconceito ainda alimentam a trégua desconfortável entre humanos e bruxas que são forçados a trabalhar juntos quando a temporada de assombração começa e os lobos saem do pântano para se alimentar. Com essa aproximação, dois garotos de Amesmit se preparam para fazer seus primeiros sacrifícios às bruxas em troca de proteção. Mas à medida que se envolvem com o plano das bruxas Mesmortes, para acabar com o reinado de terror dos lobos de uma vez por todas, velhos perigos estão à espreita. Minha principal dúvida é que eu gostaria que houvesse mais de Red Tree e menos Logan. Por exemplo, Jaila deveria ser a bruxa mais poderosa de sua classe, e eu senti que seu potencial não foi totalmente visto. Logan era um personagem bom, embora ela tenha ficado irritante no meio do livro, mas achei Jaila mais interessante como uma bruxa jovem, negra e talentosa. O mesmo para Thalia e Iris. O estilo de escrita foi fácil e divertido, e adorei ir nessa aventura com garotas que se parecem comigo. Do charme solista de Jaila a Iris usando um lenço de seda vermelho sobre suas tranças, pude encontrar pedaços de mim nessas páginas mágicas. E isso é sempre tão especial para mim. O estilo de escrita foi fácil e divertido. O estilo de escrita foi fácil e divertido. O estilo de escrita foi fácil e divertido.